Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, estamos aqui hoje acompanhando Flamengo e Atlético Paranaense, terceira rodada, terceira rodada né? É, já é terceira rodada. No Campeonato Brasileiro e da Série A, estou aqui hoje com o Gabriel também, Gabriel Cabral, Flamenguista, e a gente vai estar reagindo nessa partida, quer arriscar um placar aí? Rapaz, pelo que eu estou vendo do jogo, o treinador começou mal demais, começou com a maioria dos titulares no banco e, realmente, pelo que você está vendo agora o jogo aí, está pela vitória do Atlético, mas se mudar o jogo aí, alguns jogadores, eu acho que bota o 3x1 Flamengo. Mas lembrar aqui na introdução, essa introdução está sendo feita agora no intervalo, o Xará chegou uns minutinhos atrasado aí, chegou na hora do pênalti, chegou no momento exato de tomar o gol. Pé quente eu não sou mais. Pé frio. Pé frio. Então é isso aí galera, o Xará também tem um canal, né Xará? Tem um canal Capixaba Gringo. Capixaba Gringo, vou deixar o link do canal lá, aqui na descrição desse vídeo. Corre lá, dá uma conferida no conteúdo dele, se inscreve lá também. Vamos gostar galera. É isso aí galera, tamo junto, vamos estar acompanhando aí essa partida, se inscreva aí no canal, deixa o like aí, tamo junto. Tá aí sim, na moral hein. Ó o contra-ataque, ó o contra-ataque. Orejuela sozinho. Vamos ver quem vai aprontar. Chutou? Ah, pela dor de Deus, Orejuela. A bola saiu aqui pra lateral, tá de sacanagem. Um baita contra-ataque do Atlético Paranaense, cara. Um baita contra-ataque. Olhou pra área, mas tocou pra quem? Ninguém, né? Foi uma finalização isso aí, pegou tudo torto na bola. Eita, eita, o gol do Flamengo. Pra fora, cara. Esse cara dele. Ó o gol. Nossa. Ó o Paranaense. Ó o Paranaense. Basta na trave. Que isso. O goleão não chegava não, hein. Que bolão, hein. O goleão não chegava nunca. Pênalti. Pênalti. É pênalti. Acho que não. É pênalti. Juizão marcou já. Ah, você começou com essa risa. O ato tá indicando ali que o jogador do Flamengo deixou a perna pra trás pra atingir. Não, não, não. Acho que não foi pênalti, não. Isso aí, ó. Não. Não é que ele trouxe na própria, você vê? Não. Não, não é pênalti, não. Não precisa de repetição. Ó, o Juizão marcou. Ele até saiu. Juizão marcou. Só o papo anular agora. Não, não é pênalti, não tem conversa, não tem resíduo. Ele voltou aquele, já perdeu lá. Ele voltou aquele, já perdeu lá. Ele tentando dar de leva, deslocou o Marcelo. Se lindo que, claro, também já sentiu, foi tocado, caiu, né? É. Entrou, vai pra comércio, tá vindo, né? Vamos juntos, vai torcer o gol do Atlético com o Perno esquerdo. O Atlético com o Perno esquerdo com o Perno esquerdo com o Perno esquerdo. Não, não é pênalti, não é pênalti. Espera o jogador. Fortes pelo canto, liderança no Perno esquerdo. Mais nata, uma chamada. Ele sempre vai no... É o nome da festa. É o homem dela. Ele é legal, gente. Oceano do Perno esquerdo. Vai chutar. Nossa, pôre a família. Foi florinha. Olha a camisa onze lá. Olha lá, irmã, olha só. O cara não fez esse tom não, o cara fez o desenho assim com a mão ainda aqui, ó, já. Olha só, tem que tirar, hein, sobre o Tomarinho, bateu cruzado, passou o Tomarinho, passou o Tomarinho, passou o Tomarinho, passou o Tomarinho. O Pedro? O Pedro? , olha só, olha só, olha só, olha só. Arrancou pro Cabra Ataque, partiu, o Belão, o Tereza do o direito, soltou pra ele, o Colombo tem que ser, o segundo bom, invadiu, tocou, bateu cruzado, e aí estica a perna, e está colocando pra linha de fundo. Andréza Rascaíra, e Leão Pereira, Andréza Pereira, deixa o Pedro Pereira, ele pega a Bela Pereira, Aí o Pedro, vai fazer. O bicho bate forte, bateu a bola e sobe nessa. Bateu Bento para fazer o jogo. O Pedro, bateu Bento para fazer o jogo. Bota as bolas para o goleiro. Bota as bolas para subir, tem que tirar. Bota a bolas para sobe e tira. Nossa, aça Diego. Um passo lá a pietra do goleiro para defender. Nossa, Diego, vai dar uma canelada na bola, parece. Ele sozinho, velho, ele deu uma canelada na bola, que aquilo não aprontou. Então, o jogo é decisão, né, então? Na área, Christian sobe pra atirar, tem que tirar, tem que afastar a bola, o primeiro bateu cruzado, o pinto! O primeiro bateu cruzado, o pinto! Segura filha, o primeiro bateu cruzado, o pinto! O primeiro bateu cruzado, velho, o primeiro bateu cruzado, velho. Calma aí agora, né, Desta?